Ah, nasceu o Gênios, Abel! Meu Deus! Abel, nasceu o Gênios de novo! Isso, cara! E aí, galera? Beleza? Medos aqui, que aqui trazendo mais um EP da nossa super série de Escoxador tá ao lado, meu sempre, do Abel. Salve, galera! Bora deixar muito like! Isso aí, gente! Muito obrigada por vocês estarem acompanhando a nossa série maravilhosa aí. E é o seguinte, eu não sei, Abel tinha na minha cabeça que era gestação esses bichos aqui. Então, gente muito rápido, ó, já estamos aqui com o ovinho deles, tá? Eu nem sei qual que puxou, porque é dois machos e uma fêmea. Espero que sejam os melhores status. E no vídeo de hoje, a gente vai fazer o ovinho dele, né? No caso, já está aqui o ovinho e também das megalânia, meu amor. Você já viu um bebê de megalânia, Abel? Megalânia, não lembro. Eu não lembro de ter visto um bebê de megalânia. Será que é casal, é isso? Ah, detalhe, galera! Os megalossauros só vão acasalar se tiver levantado. Se ele estiver dormindo, não tem como acasalar. Então, tem que estar acordado. Então, ou você pode levantar eles, né, do acúmulo de sono lá e torcer pra eles não dormir, ou você daí acasala a noite, que é 100% certeza que ele vai... Drop vermelho na frente, amor. Você quer pegar? Drop vermelho? Eu quero. Peraí, cadê? Ah, você está indo lá? Bom, vou nas tuas costas. Meu anjo, faz assim, ó. Vou mostrar pra galera como que é quando você só tem um... Ah, não, espera! Opa! Êêêê! Me trolou! Opa! Se segura de vez. Ó, o que você faz quando você só tem um weaver na sua base, gente? Meu anjo, para, quieto! Você passou a socar o bicho de voar? Não, eu não soquei nada! Tá doido? Vai socar o bicho. Aí, ó. Agora sim, ó, galera. Ó. Olha aí, ó. Quem nunca fez isso, gente? Anda duas pessoas em cima do weaver. É. Nossa, é com... É com círculo. Caraca! Ó, só que o peso, gente, ele conta, tá? Sela de rex. Eu quero muito uma sala de rex. Vamos lá, meu anjo. Podia, hein? Nossa, podia muito. Beleza. Vamos ver. Nossa, tá sumindo já. Tá sumindo já. Deixa eu ver o que que é. Uma turbina, uma tocha, sela de mariposa melhorada, louva a Deus, chicote. Chicote. E... Adob... Essas coisas de adobe aqui eu não quero não, gente. Mas, ó, chicote 186. E o bumerangue também. Olha que bacana. Deixa eu montar aqui. Beleza. E como eu tava falando, gente, o peso do weaver, ele conta quando tem duas pessoas. Então, se eu tô com o meu inventário cheio, ele vai pesar no weaver. Só que é só o Abel que consegue ver daí o peso do bicho, né? Ah, eu também consigo ver. Olha aqui, ó. Tá vendo? É muito legal. Eu fazia muito disso. A gente fez muito disso no valgueiro aberto, meu anjo. Quando a gente começou a jogar lá. Aí, ó. Show de bola. Chegamos aqui na base, então. Pegamos umas coisinhas bem legais aqui. E nada de BP de rex, Abel. A gente vai ter que fazer aqui na marra. No gama vai, no gama vai. Eu acho que sim. Eu acho que vai. Aí, ó. Ativei acasalamento. Ativei acasalamento. E vamos ver. O que que upa numa megalônia, Abel? Será que estamina? Não, eu acho que dano e vida. Upa. Dano e vida? Eu acho. Não sei se ela é boa pra dano, sabia? Bota peso pra andar. Peso? Será? Tá, upa a sua do seu jeito aí, que é upa a minha do meu jeito. A tua é a do lado. É a que não é coloridinha. Ela é doce ou colorida? Ah, mas a minha é mais bonita, né? Eu coloquei 2.500 de estamina pra escalar bastante. E vou carcar dano agora. Vamos ver. Vida, ela tá com 3 mil. Nossa, ela upa bem vida. Vou colocar 4 mil de vida. E o resto... Entano. Ela leva bastante peso. Ela é bacana. Ó, olha isso, gente. Que massa, ó. Quer ver? Vamos ver se eu consigo escalar aqui, ó. Botão direito, ó. Escala parede. Escala portão. Fica de ponta cabeça. Ela é boa pra fazer caverna pelo tempo. Ela é ótima pra fazer caverna. Eu buguei aqui. Ah, deixa eu lá colocar os ovinhos, que daí enquanto isso... Você bota ovinho, amor. Nossa! Aí, ó. Megalossauro e o ovo de megalânia. Eu acho que ele cresce rapidinho. Então, ó. Megalossauro, 4 minutos. É. E o outro. Olha, o da megalânia demora mais que o do megalossauro. 1 minuto de diferença. Olha o ovo deles, gente. Eu nunca vi um ovo de megalânia. Eu queria saber como esse ovo saiu da megalânia. Deve ter doído, né? Por quê? O tamanho do ovo. Ah! Ai, meu Deus do céu. Megalânia, eu tô novo. Ah, socorro! Que credo, meu irmão. Credo. Ó, vou aproveitar meu megalossauro que tá aqui. Eu vou lá farmar um pouquinho de carne com ele. Eu ganhei uma tocha. Ah, não. Essa tocha é a minha. Vou pegar uma tocha decente aqui. Pra sair e pegar um pouquinho de carne. Muzes! Tocha! Abel, jogue suas piadas ruins! A cara é boa, né, galera? Mano, não tem tocha na casa. Predo, gente. Pedra, madeira e silencio. Tem gel pescador aí? Pior que não. Era uma coisa que eu pensei. Realmente pensei mesmo. Ah, mas tem que ser a tocha de chão. É, tem... Pera, a gente mostrou já na... É, já. Tem o gel de pescador, gente, que não tem, na verdade, nesse mapa. E ele funciona com uma tocha azul. É, tem que ter o peixe pescador, né? E nesse mapa aqui não tem. Exatamente. Meu, a gente não tem silencio na base. Cobreza! Cobreza o negócio aqui, ó. Consegui fazer dois, ó. Duas cochas. E ganhamos mais uma turbina eólica que não funciona nesse mapa. Êêêê! Beleza. E agora guardar aqui. A gente tem muita BP. De chicote, Abel, a gente tem uma, duas, três, quatro BP de chicote. E o que a gente pegou agora é a melhor BP que a gente tem, gente. Não, é boa essa BP. Muito boa, muito boa mesmo. Show de bola. Vamos lá formar uma carne e ver como é que tá esse bichão aqui, ó. Vou colocar na cela dele a tocha, ó. E agora é só sair e testar. Quero testar a megalânia também, gente. E agora que ela tá mais zupadinha... Ah, eu vi uma coisa ali que eu quero. Eu quero aquilo ali. Dinotec, Abel. Oi? Dinotec pra pegar eletrônico. Vem, meu pio. Vem, meu pio. Abel vai pegando um pouco de Silex lá pra pôr na base. Aêêê! Vai. Olha isso, ó. 300 de dano, galera. Muito bom, muito bom. Ah, uma coisa que a galera também me disse. É pra pegar o megalossauro e os dinos de farm na boca. E sair farmar usando ele. Porque ele pega, né, os animais na boca, gente. Ah, mas não é bom que eu, né? Eu não sei. Realmente não sei. Ele pegou o cavalo, Abel. É, mas o cavalo... Eu vou testar o... Peraí, eu vou testar. Onde é que é a nossa base? É aqui em cima. Ó, vou colocar um gaminha aqui. Não vou jogar fora, gente. Tudo que tá aqui eu vou usar, hein. Vamos lá. Só que ele não pega com a pessoa em cima, eu acho. É, ele não pega dinosselvagens também. O Big Boat tinha comentado. Porque faz sentido. Imagina você pegar os dinosselvagens na boca do Mega e ficar jogando lá na casa do teu vizinho, entendeu? Aí ia ser zoeira, né? Encher a base dos outros. No PVP ele pega, no PV não, tá, gente? É. Então é no PVP só. E daí dá pra matar, né? E tudo mais. É você que tá de tigre? Sim. Ah, tá. Funciona que nem as Argentabes, né? É. Os bichos também não pegam. O Carquinos, né? Também o Carquinos faz assim. É, pega pra formar. Eu tô recuperando estamina aqui, ó. Estamina nele é complicada também, hein, gente? É o mesmo onde você habilita os voadores, pegar os dinossos habilita ele. Ah, entendi. Legal. Vamos lá. Beleza. Chegando aqui na base. Já vou colocar essas carnes lá pros bebês, né? Porque daqui a pouquinho eles vão nascer. O barulho é esse. Você pegou uma Megalane? Ah, tá. Elas estão separadas. Beleza, gente. Tá, meu anjo. Eu peguei um pouco de carne aqui e deixar lá pros bebês. Vamos testar, ver se ele vai pegar o Ankylo, esses bichos assim. Aí, ó. Carninha. Beleza. Eu vou colocar um pouco de carne no outro coxo também. Porque os bichos comem muito, né? Gente, eu tô guardando a maioria dos dinos aqui, gente. Pra não ficar, né, bagunçado pra lá e pra cá. Tá sem frutinha nesse daqui, ó. Eu gosto de guardar um pouco de frutinha na geladeira. Aí eu não preciso ficar indo farmar toda hora, entendeu? E joga aqui, ó. Topzera. E a bicharada come. Nasceu, Abel. Nasceu. Nasceu já. Ah, nasceu gêmeos, Abel. Meu Deus. Nasceu rosa. Olha aí, galera. Nasceu gêmeos de Megalossauro. Eu não acredito. Vamos ver. 505.700 de vida. Eu acho que é bom. 231 de dano. Eu acho que é bom. Eu não tenho certeza. Porque eu não entendo de bebês, Megalossauro, desse bichinho aqui. Então, eu acho que veio bom. Nossa. Tá te seguindo, Abel? É isso. Vem pra cá, bebê. Olha, galera. Ah, nasceu outro. Abel! Nasceu gêmeos de novo. Gêmeos. Meu Deus. Abel, o que é isso, cara? Gente. Nossa, Abel, o que é isso? Faz sorte, que juízo. Nossa, como assim, galera? É a primeira vez que isso me acontece. Meu Deus. A noite dos gêmeos. Que legal, galera. Aê, vem aqui você. Vem pra cá. Vem, meu bicho. Venha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Cadê a outra lagartinha? Ah, tá aqui, ó. Ai, meu Deus. Vem, vem. Gente, que legal, galera. Nossa. Muito feliz. Muito feliz, gente. Aí, ó. Eu quero que eles fiquem todos pertinhos, assim, ó. Aí, agora é só colocar a carne no inventário deles. Meu, o bebê tá com a toxina no inventário? Sim, é isso que eu disse que a galera faz pra formar. Ah, olha aí, gente. Ele nasce com a toxina no inventário. Beleza. E você também já tem. Você também já tem comida. E olha só os bebês, galera. Esse aqui é o bebê, então, megalossauro. Vem aqui em opções. Não. Comportamento, desativar, observar aliado. Aí ele para de mexer o rosto, sabe? Olha como é um bebê megalossauro. Nossa, a orelha dele, gente. Olha isso, que bizarro. Ó, vou usar a lupa, ó. Olha a orelha dele. Que trem estranho. O zóio. Olha que olho bonito. Cara, que sensacional. E a megalânia? Eu não sei, mas ela não puxou o vermelho, né? Ela puxou o rosa. Será que veio com alguma mutação? Não, não veio com mutação, não. 3 mil de vida, mil de estamina, 266 de dano, gente. Gêmeos, meu, não acredito. Sério, é muita sorte, galera. Aí, Abel, nunca aconteceu isso nessa indústria vital. Nossa, gente, inacreditável. E todos eles vão comer carne. Quando chegar a 10%, começam a comer do coxo. Vou deixar umas carninhas aqui. E muito legal esse negócio da toxina. Então, você pode fazer um farm de toxina de megalânia. Fazendo os bebezinhos. Dentro do inventário deles vem a toxina. Você chegou a pegar do outro, né? Porque só tem um deles que tem. Ah, então, beleza. Show. Então, todos os bebês vêm. Que legal, gente. Estou muito feliz. Nossa. Valeu super a pena. Muito, muito, muito mesmo. Quanto? Muito? Muito, 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 muito mesmo. Que legal, gente. Bom, vamos testar. O anquilo. Você pegou o anquilo para fora? Tá, cadê? Vamos testar. Tá aqui o Mega. Beleza. Vamos ver se ele pega o... O Tila. É o botão direito, né? Que ele pega? É. Acho que é o botão direito que ele pega. Vamos ver. Olha aí, Abel! Formar madeira! Sobe nele, Abel. Sobe nele. Ele não tá aqui, gente. Quero ver se dá para pegar... Meu Deus, cara! Ah, mas eu desço, cara. Eu desço, cara. Ah, você desce. Meu, gente. Olha isso. A Rini Ognata vai ser tipo isso. Ela vai carregar os bichos, organizar. Vamos ver. Não, o anquilo ele não pega. Droga. Droga! Ele tá pesado? Não. Não, deixa eu ver a borboleta. Pegar a borboleta. Pegar a borboleta. Claro que pega, velho. Ali, ó. Não dá para ajeitar a base, né, gente? Eu agora não tô conseguindo pegar ela ali. Acho que eu tô quebrando a colmeia. Pera aí. Deixa eu ver. Ela bugou aqui. Bem legal aqui, ó. Gente, muito massa! E agora a gente tem os imprimtados. Eu quero ver se esses bichos aqui vão ser bons. Que top! Ah, esse aqui que eu ia mostrar, ó. Eu acabei esquecendo. Deixa eu ver se ela entra na porta, assim. Ela não entra, não. Mas ela escala, gente. Fica de ponta cabeça dentro dos negócios. Vou deixar de decoração. E muita gente comentou no vídeo, a Bel, que não sabia que o Megalossauro pegava bicho na boca. É? Muita gente comentou. Eu não sabe. Eu vou deixar elas assim, ó. Sabia? Agora sabe. Não sabia? Pois agora você tá sabendo. Um beijo, Donita. Quem conhece esse meme? Que top, gente! Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Ó, vou deixar elas aqui, ó. E elas ficam, gente. Elas ficam assim, ó. De decoração na sua base. Muito top. E os olhão dos bichão aqui, brabíssimo. Vamos ver aqui os bebês como é que estão. E, ó, aqui tá os gerbô, gente. Não esqueci delas não, tá? Estão todas aí, ó. Gerboinha. Nossa, tô com fome agora. Pera aí. Deixa ela pegar um pouquinho de carne. E os bebezinho aí, 100%. Rex também. A gente tá bem de Rex. Acho que pro boss, gente. Deixa eu dar uma olhada aqui em como que tá os Rex. Porque eu nem me lembro mais. Não, aqui nem tem Rex. Rex. Na verdade, não. A gente tem que fazer umas crias. A gente tem que ver os melhores e fazer cria. A gente já tem os 28,35. Que é o melhor que a gente tá tendo agora. Esse é o melhor que a gente tem? Esse é o melhor que a gente tem. Por quê? É muito ruim? Não. 28,35? É, meia boca, né? Não sei como que vai ser no boss, né, gente? Porque lá, o que me preocupa no boss são os golems, né? É só desiar deles. Não, eles vão pra cima, lembra? Mas eles agam, tipo, você pode levar um... Vem, aí, ó. Você não doma o golem aqui? Domamos, domamos dois golems. O golem não vai pro boss, né? Não tenho certeza se o golem vai ou não. Não tenho certeza. Aí, ó. Eu só queria saber como vai ser quando ficar de manhã. Se os bebês vão dormir. Vamos esperar a gente ficar de manhã pra ver se esses bebês aqui dormem? Ou se eles vão continuar desse jeito? Exatamente cinco da manhã é o horário, gente, que os mega vão deitar. Porque ficou dia, né? Tá ficando dia cinco horas da manhã. Então, ó. Os mega já deitaram. E os bebês, galera, continuaram em pé. Então não faz diferença, ó. Eles estão acordados e eles não têm essa opção de dormir, né? Não, dá pra botar ele de estande de tocha. Por quê? Ele fica dormindo com a tocha. Ai, que legal. Olha aí, ó. A tocha nas costas. Então tá aí, ó. Tiramos a dúvida, então. Os bebês não dormem. E eles já estão comendo do coxo. Nossa, a megalânia cresce muito rápido. A megalânia tá 11%. Entendeu a última piada na medusa aí? Comenta, gente. O que que eu falei? Sobre a tocha. O que que eu falei da tocha? Meu Deus, não entendi, não. Vou deixar pra galera ver se alguém entende, hein. Meu Deus, o que que eu falei, gente? Não me lembro. Já esqueci já o que que eu falei, hein. O que que você falou do bichinho aqui? Como é que fica? Que legal. A tocha? Acesa? Não, não. Eu não entendi, Abel. A tocha nas costas. Ai, que horror, Abel, joga. Meu Deus do céu. Você vai querer ver se assim. Enfim, né, galera? Enfim, né? No próximo EP a gente vai ter os nossos nenéns, ó. 35 minutos pro imprint. Os mega demoram mais pra crescer. A megalânia é mais rapidinha, né? E é isso, gente. Até o próximo vídeo, então. Espero que vocês tenham curtido. É, o dia dos gêmeos. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.